E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui um novo carrinho aqui de Robocraft e atualização dessa semana, não sei se foi dessa semana, na verdade estava um tempão fora do Robocraft, ele atualizou e eu via que hoje estava atualizado e beleza, resolvi gravar. E bom, a atualização que tivemos aí, a atualização mais recente, foi adicionada ao sistema de avatares, que agora você pode colocar uma fotinho sua aqui no seu robô para ficar mais style. Eles também colocaram o sistema de VIP para você colocar a foto que você quiser, caso você queira formar uma guilda ou simplesmente ter uma foto zoeira para o pessoal te identificar no jogo. Eles atualizaram algumas coisas aqui, deixaram os robôs da galera um pouco mais salgados, está mais caro, tudo mais caro, que legal. Então, eles melhoraram um pouco o bug que estava dando, que só estava dropando bloco nas caixas iniciais. Então, agora temos chance de cair aze, coisas do tipo, em coisas não raras. Bom, temos agora um novo mapa, que é a terra, e o novo modo de jogo que também é na terra. Então, vamos direto para lá e lá eu explico. Vamos lá e vamos ter um novo mapa aqui, já que estamos indo para a terra. Ou seja, vamos para a terra, galera. Finalmente, sair daqueles desertos chatos do caramba e gravidades bagunçadas para um planeta que devemos conhecer um pouco melhor. Mas vamos ver né, o primeiro planeta que tem árvore nesta bagaça Tomara que eles façam uma segunda parte do planeta Terra Com prédios e coisas do tipo Quem sabe até uma civilização destruída no próprio planeta Terra Ia ser muito foda Pra lutar com vários inimigos Quem sabe eles até adicionem um modo survival no Robocraft Que tem que sobreviver de um ponto A até um ponto B No planeta Terra Só que passando por cidades grandes Ia ser bem legal Tá aí uma ideia foda Bom, esse daqui é o meu robô Eu mudei a lataria dele Por causa que aquela lataria de tanque lá já Já deu o que tinha que dar Bom, esse daqui é o meu robô O primeiro time para chegar ao target total Bom, esse daqui é um team deathmatch básico Esse modo aqui é só matar 20 players Né, eu matar 20 players Tipo, o meu time tem que matar 20 players antes que o outro time mate Ou seja, a gente tem que matar mais que eles e morrer menos que eles E aí a gente ganha Bem básico mesmo Estou tentando subir aqui, né Se a física deixar Parece que esse planeta aqui Aparentemente é o que melhora as rovers funcionam Então, ó, já conseguimos Já Já perdemos um dos nossos Bom, eu vou ficar aqui em cima Maior estilo camperal mesmo Meu, eu acho muito bonito esses Esses thrusts carbon Aparentemente é só um bug aqui em cima mesmo Não dá pra passar por ali Eles fizeram isso só pra Pra ser blindão mesmo Tá, tem que ser piloto aqui em cima Por causa que qualquer coisinha tá batendo Bom aqui Opa Quilo Um cachorro Um cachorro voador Caraca Cadê os inimigos? Ninguém morreu Oh, oh, fuck Aí Caramba Inscreva Por favor Somo Tudo Você trabalha Com Tudo Da manhã eu sou Pelíporte Os caras estão tudo aqui dentro do selo. Surpresa, mano. Beleza. Agora a gente tem que... Ai, caramba, 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 caramba. Caramba, caramba. Nossa, a Tesla está muito mais roubada. Nossa, eu odeio esses caras que fazem uns coisas dentro ali só para ficar voando descontroladamente pelo mapa. Nossa, eu soube. Merda, 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 merda Ai, não, 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 não Cai, 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 cai Filho da... Caraca Caraca O voo me야 kill ainda O cachorro tá ali Tentar matar ele A gente não tem renda não. 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 A gente não tem renda não.